É isso aí galera, Emerson Brasa novamente na área aí, banjão bonito, esse aqui é o BF02, beleza? Esse aqui é o Banjo de Fibra BF02 da Marquês, você pode encontrar na minha loja virtual emersonbrasamusic.com.br, esse aqui já tá ativo, beleza? Captação ativa sem um afinador, beleza? Entre lá no meu site, pague até 12 vezes no cartão, tá? Rastas douradas, zero bala, novinho, apronta, entrega, beleza galera? Valeu, valeu hein? E compre os meus cursos também por 30 reais, você vai concorrer a um banjo caixa de 9 ou a 3 cavaquinhos, valeu, um abraço!